Que a graça e a parte de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dois minutos com Deus. Eu me chamo Tiago. Hoje vamos meditar sobre uma passagem reconfortante de propósito e esperança, encontrada na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos refletir sobre as palavras do apóstolo Paulo, que nos assegura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta passagem nos ensina sobre a soberania e bondade de Deus, lembrando-nos que, independentemente das circunstâncias, Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem, conforme seu propósito perfeito para nossas vidas. De segunda a sexta, às 6 horas da manhã e 18 horas da noite, estaremos juntos e trarei uma mensagem de fé e esperança para a sua vida. Mas antes disso, vou pedir para deixar aquele like, inscrever-se no canal, clicar no sininho e ativar a opção Todas. Assim, quando postarmos um conteúdo novo, você será notificado pelo Youtube. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, porque assim você estará cooperando com esta mensagem para o reino de Deus. Vou trazer a passagem bíblica referente a este assunto. Preste bastante atenção. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ao escrever que todas as coisas cooperam para o bem, não está se referindo apenas a momentos de alegria, felicidade, realizações e prosperidade. Todas as coisas também incluem sofrimento, tristeza, perdas e adversidades. Este versículo nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e trabalha para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Um exemplo claro dessa verdade é a história de José, narrada no livro de Gênesis. Por ciúme, seus irmãos planejaram matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rubem. Então, eles o lançaram em uma cova e o venderam a mercadores midianitas, que o levaram ao Egito. Lá, José foi promovido na casa de Potifar como supervisor, mas foi seduzido pela esposa de Potifar. José rejeitou suas investidas e, numa última tentativa, ela conseguiu tirar sua roupa, acusando-o falsamente. José foi preso, mas mesmo em um local hostil, ele foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição de destaque entre os prisioneiros. Na prisão, José conheceu dois funcionários da corte de Faraó, o padeiro e o copeiro. Ele interpretou os sonhos de ambos, prevendo que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, o que de fato aconteceu. Mais tarde, quando o Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou de José, que foi chamado à presença de Faraó. José revelou que o sonho das sete vacas magras e sete vacas gordas, assim como o sonho das sete espigas secas e sete espigas boas, previam sete anos de fartura, seguidos por sete anos de fome no Egito. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o colocou como governador, sendo o segundo homem mais poderoso do Egito, abaixo apenas do próprio Faraó. Quando a fome chegou, os irmãos de José foram ao Egito comprar trigo e acabaram encontrando José. Após revelar sua identidade, José trouxe seu pai e toda a sua família para o Egito. José, ao refletir sobre sua trajetória, entendeu que tudo o que aconteceu foi parte do plano de Deus. Ele reconheceu que, através de suas provações e desafios, Deus estava trabalhando para o bem, não apenas dele, mas também de sua família e de muitos outros. Esta história ilustra de maneira poderosa como Deus usa todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e dolorosas, para cumprir seus propósitos. As dificuldades que enfrentamos não são em vão, elas são parte do plano maior de Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para o futuro que Ele tem para nós. Devemos confiar nele, mesmo quando não entendemos o porquê das adversidades. Como José, precisamos manter nossa integridade e fidelidade a Deus, confiando que Ele tem um propósito maior. Ele usa todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, para o nosso bem. A história de José é um exemplo claro de como Deus pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em bênçãos. Que possamos aprender a confiar em Deus plenamente, sabendo que Ele tem um plano maior e que está sempre trabalhando para o nosso bem. Que essa confiança nos dê paz e esperança, mesmo nas adversidades, e nos inspire a viver com fé e fidelidade todos os dias. Para quem tem fé, não existe sorte. Existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitória. Para quem crer, não existe impossível. Existem milagres. Chegou o momento da oração de hoje. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Graças te dou, meu Rei, por mais esta oportunidade de meditar na tua palavra e aprender com ela. Pai, em Romanos 8, 28, tua palavra nos assegura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, ajuda-nos a confiar nessa promessa, mesmo quando enfrentamos dificuldades e não entendemos o motivo das adversidades em nossas vidas. Que possamos lembrar que tu estás sempre trabalhando para o nosso bem e que cada situação, boa ou ruim, faz parte do teu plano perfeito. Ensina-nos a amar-te de todo o nosso coração e a buscar viver conforme o teu propósito. Senhor, que possamos encontrar consolo e esperança na certeza de que tu estás no controle de todas as coisas e que nada escapa ao teu olhar atento. Dá-nos paciência e fé para esperar pelo teu tempo, confiando que tu estás moldando-nos e preparando-nos para algo maior. Senhor, que em meio às provações possamos encontrar forças em ti e na tua palavra. Que possamos ver tua mão agindo em nossas vidas, transformando dificuldades em oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. Que nosso amor por ti seja a base de nossa confiança, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É isso que te oro e te agradeço, crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Nós reunimos em tua presença hoje, agradecendo por tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Inspirados nos salmos, elevamos nossas vozes e corações em ti em oração. Pai Celestial, em meio às dificuldades e incertezas que enfrentamos nos dias de hoje, buscamos refúgio e orientação em ti. Conforme o Salmo 23, proclamamos que tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Em verdes pastos nos faz repousar e para águas tranquilas nos conduzes. Refrigera a nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos. Unges com óleo a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Confiamos em tua providência e amor constantes, sabendo que cuidas de nós em cada detalhe. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos seguir sempre em teus caminhos, vivendo de acordo com a tua vontade e proclamando a tua fidelidade. Pai Celestial, em meio às provações e desafios dos nossos dias, voltamos-nos a ti em busca de força e proteção. Assim como no Salmo 27, declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. A quem temeremos? O Senhor é a fortaleza da nossa vida. De quem teremos medo? Quando os malfeitores se aproximarem para nos destruir, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra nós, nossos corações não temerão. Ainda que se declare guerra contra nós, permaneceremos confiantes. Uma coisa pedimos ao Senhor e a buscamos, que possamos habitar na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele nos esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo nos acolherá, elevar-nos-á sobre uma rocha. Agora a nossa cabeça será exaltada acima dos inimigos que nos cercam. No seu tabernáculo ofereceremos sacrifícios de júbilo. Cantaremos e salmodearemos ao Senhor. Ouve, Senhor, a nossa voz quando clamamos. Compadece-te de nós e responde-nos. Quando disseste, buscai o meu rosto, o nosso coração te disse, o teu rosto, Senhor, buscaremos. Não nos escondas a tua face. Não rejeites com ira os teus servos. Tu és o nosso auxílio. Não nos deixes nem nos desampares, ó Deus da nossa salvação. Ainda que pai e mãe nos abandonem, o Senhor nos acolherá. Ensina-nos o teu caminho, Senhor. E guia-nos pela vereda plana, por causa dos nossos adversários. Não nos entregues à vontade dos nossos adversários, pois contra nós se levantam falsas testemunhas e os que respiram violência. Creio que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Esperamos no Senhor. Sejamos fortes e os nossos corações se revigorem. Sim, esperaremos no Senhor. Pai amado, em meio às provações e tribulações que enfrentamos hoje, clamamos a ti com urgência, como no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em nos livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-nos. Que sejam envergonhados e confundidos aqueles que procuram tirar a nossa vida. Voltem atrás e se cubram de vexame os que se comprasem no nosso mal. Que recuem, envergonhados, os que dizem Ah, ah, alegrem-se e regozijem-se em ti, todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente Engrandecido seja Deus. Nós somos pobres e necessitados. Apressa-te em chegar a nós, ó Deus. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador. Senhor, não te detenhas. Confiamos em tua graça e misericórdia, sabendo que ouves o nosso clamor e vens em nosso socorro. Fortalece-nos e guia-nos para que possamos sempre andar em teus caminhos, confiando em teu amor e fidelidade. Pai Celestial, nos reunimos diante de ti em humildade e gratidão, buscando refúgio e proteção sob as tuas asas. Nos dias de hoje enfrentamos muitos desafios e incertezas, mas confiamos em ti. Pois está escrito no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Declaramos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus, em quem confiamos. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-nos com as tuas penas, e sob as tuas asas encontraremos segurança. A tua verdade será o nosso escudo e a nossa proteção. Não temeremos o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Ainda que mil caiam ao nosso lado e dez mil à nossa direita, não seremos atingidos. Apenas com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Porque fizemos de ti, Senhor, o nosso refúgio, do Altíssimo à nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará às nossas casas. Ordena aos teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos, que eles nos sustentem nas suas mãos para que não tropecemos em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porque a ti, Senhor, puseste o nosso amor, também nos livrarás. Nos colocarás em lugares altos porque conhecemos o teu nome. Quando te invocarmos, nos responderás. Estarás conosco na angústia. Nos livrarás e nos glorificarás. Nos saciarás com longura de dias e nos mostrarás a tua salvação. Pai Celestial, nos reunimos em tua presença, buscando força e proteção em meio às dificuldades dos nossos dias. No Salmo 121, elevamos os nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de ti, Senhor, que fizeste os céus e a terra. Não permitirá que os nossos pés vacilem. Aquele que nos guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal. Guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Confiamos na tua promessa de proteção e cuidado contínuo sobre as nossas vidas e as de nossos entes queridos. É isso que te oramos e te agradecemos, crendo em ti e no teu poder, desde agora e para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Você que é inscrito aqui no canal e você que está chegando neste exato momento, eu tenho algo para estar te entregando. Não saia desse vídeo e assiste até o final. Eu não podia estar retendo este conhecimento, por isso eu quero estar compartilhando com vocês os meus dois livros digitais totalmente gratuitos. Isso mesmo, você irá baixar totalmente de graça, sem gastar nenhum centavo. Basta clicar no link abaixo, na descrição do vídeo e baixar gratuitamente. E não retenha este conhecimento. Compartilhe com seus amigos e familiares. Você está procurando uma resposta para fortalecer sua fé baseada nas Sagradas Escrituras? Quer saber mais sobre os princípios da Bíblia? O livro Uma Jornada de Fé e Renovação visa fornecer orientação espiritual para aqueles que estão passando por momentos desafiadores na vida. Ele busca fortalecer a fé dos leitores e ajudá-los a encontrar esperança com base nas respostas da Bíblia. Você está passando por momentos desafiadores na sua vida, como falta de comunicação, falta de perdão, ausência de reconciliação no relacionamento ou ciúmes abusivos? O livro O Manual para um Relacionamento Duradouro vai te guiar na construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Ele busca compreender e aplicar as orientações divinas para fortalecer os laços entre parceiros, promovendo a harmonia, o respeito mútuo e o crescimento espiritual conjunto. E o crescimento espiritual conjunto. Até a próxima. E origo O must causing A O O O O O O Transcrição e Legendas por Quintena Coelho